E aí galera beleza nesse vídeo aqui a gente vai fazer um chroma key custo benefício bom no caso aqui eu gastei mais ou menos os 20 reais o que eu comprei eu comprei no caso uma barra de cano de dois metros e meios é dois tês e quatro curvas no caso esses outros canos velhos aqui eu já tinha aqui em casa então eu já economizei um pouquinho que não precisei comprar mais cano referente ao tamanho do cano que vai comprar e a quantidade isso vai depender da altura que você vai fazer o seu chroma key no caso meu aqui eu fiz mais ou menos um metro e um metro e sessenta por aí a altura quiser o suficiente que vai ficar por cima da minha cabeça e vai tampar toda a lateral tem mais ou menos um e sessenta de altura e mais ou menos um e cinquenta de largura como eu disse já vai tampar é eu todinho aqui então vai funcionar bem o efeito chroma key no caso é o seguinte o único problema que a gente teve aqui foi referente ao pé que não deu muito certo que ele não ficou estável mas eu vou no meio do vídeo eu vou apresentar para vocês uma solução para isso então bora para o vídeo aí ver como que faz para estar montando isso bom galera agora vou deixar pra vocês o passo a passo de como foi que eu fiz é no caso vou dar uma adiantada no vídeo aqui mas vocês vão ter noção mais ou menos como que faz é o seguinte eu cortei a barra mais ou menos um metro e meio de altura que é o altura que eu fiz cortei a barra uma aquela de dois metros e meios aí no caso eu peguei o pedaço que sobrou fiz uma bolsa nesse pedaço que eu já tinha aqui que eu achei jogado em casa no caso vocês não vão precisar fazer isso porque eu acredito que vão comprar a barra do tamanho que você precisa ou se você precisar emendar um cano no outro tem uma luva que você compra que é mais ou menos um real para fazendo isso mas no caso como eu falei é besteira eu simplesmente coloquei aqui uma luva fiz uma bolsa no fogo mesmo emendei um cano no outro e deu certo é referente ao pé não ficou em pé porque devido ter duas fixações só a barra ela ser grande ela não teve fixação suficiente para ficar em pé então o que eu aconselho vocês fazer duas opções primeira opção no meu caso eu coloquei ele para ficar preso aqui na cama de um lado e do outro lado eu escolhi com dois blocos que pra mim já tá ótimo não precisa mais do que isso vai ficar em pé vai ficar de boa se vocês não quiser fazer isso e não quiser uma coisa feia que vocês podem fazer na parte de cima como vocês podem ver o cano vocês podem usar mais uma luva uma luva não uma curva em cima nos dois lados e aí em cima você faz o que você coloca outra barra de cano ou seja ela vai ficar vai ter maior fixação porque que vai ter em cima vai estar preso embaixo vai ter o pé fixando no chão eu aconselho também vocês colocar um ter no meio da barra embaixo para você ter mais fixação como assim aí vai ficar fixo em cima embaixo o pé vai ficar de boa não vai cair só que então porém não vai ter aquela questão de movimentação igual no caso aqui eu junto os dois joga tem atrás de uma porta e já fica de boa o chroma key tudinho já para guardar em qualquer lugar se você fizer esse cabra de cano igual eu falei o que que vai acontecer vai ficar ruim para você guardar tipo ou dá dá até para você desmontar já que a gente não usou cola só que vai ter um trabalho grande para ficar toda hora você desmonta e monta para poder guardar e eu acho que não é interessante isso o interessante é ser algo prático que você pode guardar então vou deixar para vocês aí eu vou fazer um desenho certinho aqui e cada peça que você vai comprar e desse dessa alternativa para você tá fazendo e aí referente ao chroma key que acontece esqueci de falar para vocês no caso aqui esse chroma key meu ele tem três metros o que eu fiz eu dobrei no meio e fiz uma costura por que eu fiz isso nesse caso eu usei um papel nesse caso eu usei um tnt e o tnt ele é muito fino se eu deixasse ele só com uma camada assim fosse dobrado no meio ia ficar aparecendo lá atrás não ia ficar um feito muito legal e outra coisa referente à iluminação para o chroma key ficar perfeito tem que ter uma boa iluminação então não adianta nada o fundo está verde então a iluminação ruim que a sua ebc ela não vai conseguir distinguir o fundo verde com o que é para mostrar então é importante ter uma iluminação outra coisa o pano se ele fica esticadinho é melhor ainda se não der não tem problema igual o meu não ficou tão esticado assim por causa que eu aprendi atrás da cama e o pé também não tava muito firme mas o efeito para mim já ficou legal agora vou mostrar para vocês aí agora se liga aí no passo a passo é que eu fiz a montando esse meio aqui como eu falei para você voltar adiantando o vídeo aí para não ficar demorando e no final vocês vai ver o efeito como ficou o valor que no caso é esse chroma key que o pessoal vende na internet isso valeu a pena ou não deixe também comentário presente sugestão de vídeo que você acha que pode melhorar e também o que você achou vamos acompanhar o vídeo aí logo logo a gente volta galera eu tava dando pera eu tava dando uma pesquisada aqui na internet o valor que é esse chroma key olha o preço que é um bichinho desse ó aqui tem quantos metros cadê a distância ó um metro e quarenta e oito olha o preço que é meio duzentos reais aqui a mesma coisa mesmo tamanho ao preço que é e tem esse aqui que ele é mais barato mas olha o preço duzentos reais então você vai basicamente gastar o que 10 porcento desse valor como vocês podem ver aí ó tá funcionando de boa chroma key ó é ó como vocês podem ver levantar aqui tá meio verde porque diferente a iluminação então se eu tiver uma iluminação melhor 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 fica o efeito ó tá vendo aí no caso agora é vou mostrar para vocês é como que tá sem o efeito eu vim aqui no no bs deixa eu tirar o chroma key aqui remover ó assim que tá tá vendo verde que não falei ó quanto melhor foi a iluminação melhor vai ficar os efeitos recortes etc que tem do para o efeito ser bem feito ó deixa eu colocar de volta aqui o chroma key ó agora eu vou colocar aqui no caso no no jogo para gente ver se realmente ficou bem feito ou não o efeito ó deixa eu colocar ele aqui assim ó aqui em cima ó deixa eu arrumar aqui ó aqui aqui em cima não não tá pegando direito ó eu vou cortar um pouquinho aqui para ver se resolve ó aqui ainda tem um pouquinho aí agora acho que ficou perfeito efeito deixa eu até aumentar eu vou colocar aqui ó calçom aí o good of your zão rodando aí a 4k na média de uns 40 fps na meia meia zero zero xd topzera bom tá bom como vocês viu aí gastamos mais ou menos para fazer isso uns 20 reais que foi o que o cano e mais os negócios os teia luva e o caso deixa eu colocar verdão aqui para vocês verem como tá normal no caso o tecido eu acho que foi mais ou menos uns 10 reais que eu comprei ele é então como vocês podem ver ficou bem feito igual eu falei ó a iluminação ó quanto quanto melhor for a iluminação que você tiver melhor vai ficar o efeito do chroma key então é isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueça de inscrever nosso canal deixe pra gente aí sugestões de vídeo que a gente tá fazendo valeu até a próxima e aí e aí